Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como organizar um torneio de xadrez. E vocês vão ver que com esse programa que aparece na sua tela, o Swiss Perpetit 98, fica muito fácil organizar campeonatos, mesmo que seja com um grande número de participantes. E dá para organizar campeonatos não só de xadrez, como de dama, dá para organizar torneio de tênis de mesa e até de futebol. Enfim, sem mais delongas, vamos começar. Então, antes de tudo, abra o programa Swiss Perpetit 98, que você acabou de instalar, e venha na opção New, para ter um novo torneio. Digite o nome do arquivo, torneio escolar, por exemplo. Aqui ele está perguntando se a gente quer se basear em algum torneio já existente. Vamos clicar em não. Nessa aba a gente cadastra os dados do torneio. Torneio escolar 2011. Escola Monteiro Lobato, por exemplo. José da Silva. Aqui ele está perguntando qual sistema de disputa a gente vai usar. Sistema todos contra todos ou sistema suíço? Bem, se você vai organizar um campeonato com poucos participantes, sei, no máximo seis, sete ou oito participantes, é recomendado que você use o sistema todos contra todos. Mas se você for fazer um torneio com mais de oito participantes, é recomendado que você use o sistema suíço, certo? Que vai conseguir obter o campeão com o menor número de rodadas, ok? Então, eu vou simular um campeonato com vinte e seis participantes. Vamos colocar o sistema suíço, ok? Aqui ele está perguntando quantas rodadas vai ter o campeonato. E como que eu vou saber com um torneio de vinte e seis participantes, por exemplo, qual é o número ideal de rodadas? Tem uma fórmula para descobrir. Você vem aqui e faz raiz quadrada do número de participantes, mais um. Daí você obtém o número mínimo de rodadas que vai ter o campeonato, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer vinte e seis participantes, como é no meu caso. A raiz quadrada disso vai dar cinco. Mais um, seis. Ou seja, o número mínimo de rodadas é seis rodadas. Você pode até ter mais rodadas, seis, sete, oito. Mas, no mínimo, tem que ter seis rodadas para obter o campeão, ok? Aqui, em Multigames, ele está perguntando quantos pontos vai valer a vitória. Se você for, por exemplo, vitória vale dois, vale três. Aqui vamos colocar dois pontos, ok? Então, vitória vale dois pontos, empate vale um ponto. Aqui, essa opção aqui, ó, é para você incluir placares. Por exemplo, futebol tem placar. Três a zero, se o caso do jogo foi dois a um. Ou, por exemplo, xadrez por equipes, por exemplo. Também tem placar. Nesse caso aqui, vamos simular um sem placar, ok? Vamos, então, aqui nessa aba aqui, tie breaks. Significa critérios de desempate. Aqui, ó, os critérios de desempate, é recomendado que você use pelo menos um desses três critérios de empate. O que significa esses critérios aqui? Aqui é quem enfrentou os maiores pontuadores. É a soma dos pontos dos adversários que você enfrentou. Ou seja, quem enfrentou os maiores pontuadores, se eu empatar em número de pontos, mas enfrentou os maiores pontuadores, está na frente do torneio. Aqui é quem enfrentou os maiores pontuadores descartando o pior pontuador e o melhor pontuador. É para evitar distorções no campeonato. Por exemplo, o pessoal enfrentou um cara muito forte, teve a sorte de enfrentar um cara muito forte. Ou teve o azar de enfrentar um competidor muito fraco. Então, ele descartou a melhor e a pior, o pior resultado, ok? E aqui o progressivo é a soma dos seus próprios pontos ao longo do torneio. Na primeira rodada tem um ponto, na segunda rodada tem três pontos. Então, no progressivo, ele vai vendo o seu progresso ao longo do torneio. Esses daqui são critérios de desempate, ok? Se ele estiver empatado em número de pontos, daí ele considera esses critérios de desempate. Então, vamos colocar também aqui, ó, número de vitórias, ok? E esse daqui, ó, que é quem venceu ou empatou os maiores pontuadores, ok? Aqui, se você colocou placar, aqui no começo, ó, se você colocou placar aqui, selecionar essa opção, você deve colocar essa opção aqui, meu escolhe. Mas, se você não colocou, não ponha, que não vai servir para nada, né? Então, vamos colocar aqui, se você, aqui, então, está nessa ordem. Primeiro critério é esse, segundo critério é esse. Se você quer mudar a ordem, quando eu quero que isso aqui seja o quarto critério, vem aqui, up. Está sendo o quarto critério de desempate, ok? Número de vitórias, que é o para o quinto critério de desempate. Aqui, o que mais é importante? Aqui serve para definir o que que, é, que critério vai ser usado na primeira, para definir as primeiras rodadas. Então, aqui, por exemplo, se tiver ranking, coloque ranking, daí a primeira rodada vai ser definida por ranking. Se você não tem ranking, coloque alguma coisa, por exemplo, da roda de aniversário, daí ele vai definir por idade quem vai ser as primeiras rodadas, ok? Daí você tira o ranking, não tem ranking, coloca a data de aniversário. Daí, clica ok. E aqui, finalmente, cadastrar os competidores. Por exemplo, Felipe. Aqui, coloca aqui, né? Primeiro nome, Felipe. E aqui, olha. Rafael. Rafael. Priscila. Fernando. Aqui, eu não estou colocando nem ranking, nem data de aniversário, mas aqui você pode colocar, principalmente, para definir o confronto na primeira rodada, a data de aniversário, ano, mês e dia. Ou aqui, olha, colocar o ranking, coloco o ranking aqui, ok? Paulo. Finalmente, geral. Ok. Depois que concluir, cadastrar todos os competidores, clica em ok. E para definir como vai ser a primeira rodada, clique aqui, ó. Auto em parceramento. Clique ok. Aqui, ele já definiu como vai ser a primeira rodada. Só que ele está colocando aqui, ó. Só a primeira letra de cada nome. Eu vou arrumar aqui, ó. Como que eu fiz? Cliquei com o botão direito. Display. Para vocês, não vai aparecer isso daí. É aqui que está mal configurado. Mas, se vocês usarem a configuração padrão, não vai ter esse problema que eu estou tendo agora. Primeiro nome. Ok. Pronto. Aqui, já está definido como vai ser quem vai enfrentar aqui na primeira rodada, ó. Felipe vai enfrentar o Carlos. Gustavo enfrenta o Rafael. Então, agora vamos estimular alguns resultados. Então, lembrando que eu coloquei que Vitória vale dois pontos. Empate vale um ponto. E devolta vale zero. Lembra que a gente definiu aqui, ó. Multigames. Vitória vale dois pontos. Clico ok. Daí, é só vir aqui embaixo e clicar. Vamos supor que o Felipe ganhou do Carlos. Um, dois. Gustavo e Rafael empataram. Um ponto para cada um. Clica aqui no meio, ó. O João Vitor ganhou da Priscila. E vai simulando. Ok. Depois de concluído, dá para você ver a lista, a tabela do torneio. A lista de classificação do torneio. Clicando aqui, ó. Aqui ele está mostrando o número de pontos. Os nomes. A ordem de quem está na frente e tal. E o número de pontos. Certo? Aqui no final, o número de vitórias. Certo? Os critérios de empate. E aqui, ó. Dá para você arrumar. Está vendo que tem essas colunas vazias aqui, ó. Que não está sendo usada. Certo? Então, para deixar a tabela mais enxuta, você pode ainda vir aqui. Despliei o Pitchons. E tirar, ó. Federação. Está aqui, né? Tira o show dele. Daí não vai mais aparecer na hora de mostrar a tabela de classificação. Coloquei o OK. Colocar a tabela para mostrar o primeiro nome. E mostrar a lista de classificação exata. Agora, como que eu faço agora? Aqui dá até para você imprimir já. Fazendo uma parcial do campeonato. Na primeira rodada. Olha como você faz. Você vem aqui. Print View. Olha como vai ficar na hora de imprimir. Torneio Escolar 2011. Classificação da primeira rodada. Vou ler pontos. Quem está na frente. Entendeu? Dá para você colocar no mural da sua escola, da sua empresa. Uma parcial de como está sendo o torneio. Então, aqui ajuda muito. Ele já mostra a tabela. Ele já mostra a lista de classificação para você. Então, aqui fica muito fácil organizar o campeonato. Isso aqui tem 26 participantes. Mas, dá para ter 100, 200 participantes. Esse programa organiza muito bem o campeonato. Ok? Coloquei aqui, ó. Auto em parceramento para fazer a segunda rodada. E aqui, automaticamente ele já fez a segunda rodada do campeonato. Daí, é só você vir aqui novamente e colocar os resultados. Vitória do Ricardo. Empate entre Thiago e Pedro. Vitória da Ana Paula. Vitória do João Vitor. E assim vai. Terminou. Vem aqui na tabela de classificação. E vê como está a lista de pontuação do campeonato. Ok? Daí, novamente, se você quiser imprimir. Vem aqui em Print View. Vê como está ficando. Vai sair desse jeito no papel. Para você colar no mural. Para você mostrar para os competidores. Quem está na frente. E Print. Clica em Print para imprimir. Ok? E assim vai até a sexta rodada. Lembra que a gente definiu aqui. Que a rodada terá seis. O campeonato terá seis rodadas. Certo? Então, estamos na segunda rodada. Então, novamente, clica aqui para fazer a terceira rodada. E assim vai. Vai colocando. Se, por exemplo, alguém faltou. Não veio. Daí, em vez de você colocar Vitória para Ana Paula. Simplesmente aqui. Você pode vir aqui e colocar aqui. Mais. Menos. Ok? O que significa esse mais menos? O que significa que Ana Paula ganhou. Porque o João Vitor não veio. Entendeu? Daí. Pedro. Vitória do Pedro. Em baixo escreve Miguel. E assim vai. Bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi aqui um curto resumo de como organizar um campeonato. Um torneio. Um xadrez. De qualquer competição esportiva. Usando esse prático programa. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Um xadrez.